Pessoal, pra abrir um cadeado é muito fácil, você vai precisar de um garfo, você entorna a perninha do garfo, coloca lá e precisa de um arame, de um aramezinho. Você coloca a perna do garfo dentro do cadeado, coloca aqui, gira e depois você coloca o aramezinho dentro do cadeado e balança bastante na diagonal. Gira o garfo, abriu. Beleza pessoal?